Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente. Mais uma oportunidade nesse sábado de refletirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Os fariseus que não acreditam na ressurreição, eles começam a apresentar a Jesus algumas situações polêmicas, algumas reflexões difíceis, mas Jesus sabe, mas Jesus sabe o que é que passa no coração de cada um deles. E eles perguntam, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, o outro irmão deve tomar a esposa para que a descendência seja garantida. Havia sete irmãos, os sete casaram com a mesma mulher, nenhum teve filhos. No reino de Deus, nos céus, essa mulher de quem será? Mais uma problemática apresentada para Jesus. Minha gente, Jesus, como de costume, ele observando o coração desses homens, ele percebe a dureza que existe. No céu não haverá casamento, ninguém casa e ninguém se dá em casamento. É uma outra realidade, meu irmão, minha irmã. É por isso que aqui a gente tem que construir a nossa vida, por isso que devemos viver bem uns com os outros. E é claro, fazer na medida do possível para que no reino de Deus a gente passe a contemplar. E esse é o mistério. Na outra vida, na presença de Deus, é o momento de contemplar esse nosso Deus face a face. Às vezes nós nos perguntamos e nos preocupamos muito com o que vem, o que virá, o que vai acontecer, como que vai acontecer. Talvez seja necessário a gente acalentar o nosso coração, a nossa alma e vivemos essa preparação. O que importa é estarmos bem, nos preparar aqui para o encontro definitivo. Sem se preocupar se vamos casar ou não, se a nossa descendência está garantida ou não. Fizemos o necessário, fizemos o melhor possível e Deus saberá perceber isso. O nosso esforço, Deus também vai nos presentear. Desça sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.